Gente, seguimos com o Balanço Geral, vem cá, vem cá que eu quero contar essa história pra você agora aqui, vem cá. A gente vai mostrar agora o drama de uma mãe, a reportagem acabou de chegar. É o drama de uma mãe que procurou a Record, procurou a nossa equipe de reportagem pra fazer uma denúncia. Essa mãe tem um filho cadeirante e esse filho usa fraldas. A família não tem condições de manter este gasto. Ela, inclusive, necessita da ajuda da Prefeitura pra pegar as fraldas. Então, tem o serviço, tem lá as fraldas. O problema é que, desde agosto, ela tem ido à unidade de atendimento e sai de lá com as mãos vazias. A repórter Denise Odorici vai contar essa história pra gente e o drama dessa mãe e desse rapaz que usa a fralda, mas agora não tem. O que faz? Como fica? Vamos ver a reportagem. Vamos lá. Leonardo tem 14 anos. Desde muito cedo enfrenta desafios. Ele não anda sem cadeira de rodas e precisa usar fraldas por causa de uma malformação na coluna. A mãe sempre incentivou o filho a ser o mais independente possível. Sentir que ele é igual a todo mundo, né? Isso que ele pode tudo, né? Só depende dele. Se ele quiser um copo d'água, ele pode buscar. Se ele... Ele pode conversar, sabe? Ele pode trabalhar. Futuramente, por nós ter essa deficiência, é o que passaram pra nós. A gente pode ter um carro, né? Eu passo pra ele. Vai no caminho que a sua mãe te ensina. Que você vai ver que tudo você pode. Mesmo com força de vontade, Leonardo ainda não consegue vencer as dificuldades financeiras. A mãe está em licença médica. Ganha um salário mínimo por mês. Dinheiro que não é suficiente para comprar todas as fraldas que o menino precisa para o mês. É uma média de cinco trocas por dia. Às vezes, o jeito é usar as pequenas fraldas do sobrinho de dois anos, para pelo menos conseguir ir à aula. Tem que usar as fraldas das minhas sobrinhas. É incômodo? É. Por quê? Porque não prende por causa da cintura que é larga. Aí não dá. No posto de saúde, onde Leonardo é cadastrado, no bairro da Moca, Zona Leste de São Paulo, as fraldas geriátricas estão em falta. Esses pacotes, eles só conseguiram depois que outra pessoa desistiu de pegá-los. Um alívio que não vai durar muito tempo. O vovô vazou muito, ele chegou da escola, chegou aqui em casa todo molhado as calças dele, que ele tem duas calças da escola, chegou todo molhado e colocou a mesma para ir dormir. A Secretaria Municipal de Saúde diz que o processo de compra das fraldas já está em andamento e atribui a falha na distribuição a um aumento de 30% na demanda da rede pública de saúde neste ano. Por enquanto, não há um prazo para a regularização do serviço. A produção do Balanço Geral também entrou em contato com o posto de saúde e perguntou sobre a distribuição das fraldas. Wanda é vizinha de Jared, também precisa das fraldas geriátricas para a mãe dela e vem enfrentando dificuldades há vários meses. Hoje ela tentou mais uma vez e não conseguiu. Não é a primeira vez? Não, não é a primeira vez não. Às vezes fica de dois, três meses sem ter fralda. Depois, às vezes elas ligam, às vezes a gente tem que ficar vindo no posto direto, procurar se chegou, se não chegou, porque se chegou também elas nem avisam, entendeu? Quando você chega, às vezes não tem mais, é assim. Para ela, uma situação desoladora. É um abandono para as pessoas que é deficiente, pessoa que é cadeirante, pessoas doentes, que precisa, precisa das fraldas. E a Prefeitura de São Paulo fala que está faltando porque a gente aumentou o fornecimento. Vocês já ouviram falar em planejamento? Já ouviram falar? Então, por favor, passem a fazer um planejamento. Se vocês vão aumentar em 30% o fornecimento para mais gente que vai receber, não pode faltar. Então, compra 30% a mais. Então, não aumentou 30% se está faltando, aumentou 30% de pessoas. Não o fornecimento aumentou em 30%. O fornecimento continua o mesmo, né? O fornecimento continua o mesmo, está faltando. Isso é conversa, né? Isso é balela, me desculpe. A fralda que o garoto usa. É conversa. A pessoa que é encarregada, quando ela verifica ali o estoque, vai dizer, ó, está faltando X, precisamos comprar antes, não para depois. Ah, vai comprar depois. Ah, isso é conversa. Olha, isso aí sabe o que é? É falta de estrutura e de administração. Que humilhação, gente. Tem que usar a fralda do primo ali, ó. Meu Deus do céu.